Bem pertinho, ó Olha que charosa Mãe, eu tenho uma papai Que charosa Ai, que lindo Eu tenho um jogo, não esquece Vocês querem jogar? Não querem jogar Como diz Marcelo, a gente está no meu doloco Marcelo não fala Olha que foco desse vestido As araras são muito Abertas e curiosas Por isso não esquece Se você não está no malete Com a cabeça para a porta No vestido Olha ele Ele vem até aqui, ó Eu já vi o dela Eu já vi o dela Eu já vi o dela